Eu quero cantar a sabedoria de todos alquimistas. São eles os sabios que entendem de elementos da natureza que para muitos são desconectados. E não sabem, não entendem que ali há um manancial de preciosidade. Somente os alquimistas da grande magia sabem ver os elementos Que podem ser transformados em verdadeiras joias raras Combinando os elementos para as curas De todos os nossos corpos mentais, psíquico e espiritual E também para a vida Seja ela na prosperidade Na saúde, na felicidade Eu canto a glória dos alquimistas Reverencio a sabedoria E assim deixo aqui Minha homenagem Aos magos sábios Minha homenagem Minha homenagem Minha homenagem